É! 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 Mas essa é a Didi dos Ruxos e esta mulherada Quer batorar um lançar, porque me encontrou Quer fumar um Dupont, porque me encontrou Batorou, sentou Na vi Corre 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 Hoje é DJ Duda, faz você perder a linha Isso é procedimento, se liga gatinha Vô botando todo nessa bonequinha Vô botando todo nessa bonequinha Vô botando todo nessa bonequinha Hoje é DJ Duda, faz você botou a linha Vô botando todo nessa bonequinha Vô botando todo nessa bonequinha Manda pra ela descer Manda pra ela descer E ela vai descer Vai descer Vai descer Descer no meu body Vai descer Vai descer Vai descer Descer no meu body Vai descer Vai descer Vai descer Descer no meu body Mas essa é a de de tudo a reposição da mulherada Quer batorar ou lançar? Por que me encontrou? Quer fumar ou do pão? Por que me encontrou? Batorou, sentou Batorou, sentou Hoje a DJ toda faz você perder a linha Isso é procedimento Se liga gatinha Vou botando tonto na sua porequinha Vou botando tonto na sua porequinha Hoje a DJ toda faz você perder a linha Vou botando tonto na sua porequinha Vou botando tonto na sua porequinha Quando dá pra ela descer Quando dá pra ela descer I follow this shit, bye-bye no时 notrop batim The body The body The body The body Mas essa é a digita, representa a mulherada